Olá, meu nome é Júlio Calegari e eu vou te falar com o Chukpilco Fala aí galera, beleza? Estou aqui com o Júlio Calegari Ele é da FTB que é a Federação Internacional de Chukbol e ele tem uma história muito interessante sobre o Chukbol aqui no país você é o responsável por montar o Esperanto Chukbol e trazer o Chukbol aqui para o Brasil, certo? Mais ou menos o Brasil chegou de mim umas duas outras formas mas eu estava nos primeiros grupos divulgando a modalidade isso já foi em 93 que foi quando o Ocelio, quem me ensinou a jogar ele morou na Suíça jogou por equipes de Genebra quando ele começou a divulgar aqui no Brasil em janeiro de 93 foi quando eu conheci o esporte daí então isso já fazem 25 anos que eu jogo Chukbol antes disso tiveram também algumas apresentações por meio da FIEP congressos de educação física e foram alguns outros grupos que começaram mas começou a fortalecer foi depois principalmente nessa época 93, 94 até chegar finalmente em 2000 quando o Brasil teve a primeira participação internacional no campeonato da FTB vamos falar sobre o, primeiramente o Esperanto vocês não entenderam logo na abertura ele estava falando sobre o Chukbol em Esperanto em Esperanto gostaria que você falasse então primeiramente sobre o Esperanto Chukbol o Esperanto Chukbol foi a equipe que eu dei início aqui em São Paulo começamos com algumas, com um trabalho voluntário que nós fazíamos na Zona Sul ali no Jardim Fim de Semana a partir de apresentações em escolas da região montamos a nossa primeira equipe que foi a primeira equipe de São Paulo que é o Esperanto isso foi em 98 e esse ano estamos comemorando 20 anos do Esperanto Chukbol Clube será que a gente poderia cantar uns parabéns em Esperanto? pro Esperanto? dos 20 anos, né? me gratulas Alvi o amigo Fidela vivo multe sul terro con la sorte o plil bela posso cantar? pode? esse vai se complica vivo 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 real da senhora vivo vivo e vivo permiro da son você falou do início, né? de trazer o Chukboa mas como que foi o processo pra trazer o Chukboa aqui pro Brasil? então, eu tive o maior contato foi a partir do Ocelio que jogou na Suíça e veio pro Brasil começando a fazer apresentações e daí eu junto com ele fizemos apresentações em escolas técnicas na época eu estudava na ITESP quando eu tinha ainda 15 anos era ITESP, Liceu na Federal fizemos apresentações e tinha alguns outros grupos e começaram com algumas equipes e tivemos alguns torneios mas foi assim todo o começo na época em 93, 94 não tinha internet não tinha DVD, CD era complicado tudo que a gente tinha era uma fita VHS de 10 minutos que a Federação Suíça tinha mandado pra gente além do que eu tava aprendendo e treinando com ele então era tudo muito simples e amador mas foi muito legal que a partir disso mesmo sendo só com um grupo de adolescentes começando a dar sequência e aí o tempo foi passando depois quando eu entrei na faculdade consegui fazer mais algumas apresentações, contatos e a equipe cresceu um pouquinho mas o suficiente pra criar a primeira ata que a gente teve da Associação Brasileira de Chukboa da BTB foi criada nessa época mas até então sem estar registrada oficialmente isso foi em 99 em 2000 a Federação Internacional de Chukboa organizou um campeonato mundial acho que foi a terceira edição finalmente do campeonato mundial de Chukboa na época eram só 6 países que participaram isso foi na Suíça e nós participamos com a equipe brasileira e naquela época toda a dificuldade de conseguir patrocínio nossa equipe tinha entre 15 e 21 anos todos não tinha nem um técnico, alguém a mais mas era só esse grupo de jovens indo e representando o país como a primeira equipe e foi muito legal lógico, perdemos praticamente todos os jogos ganhamos só um último contra a França mas já foi uma festa ótima pra gente e a partir daí que começou a crescer no Brasil de ter mais equipes participar de outros eventos em 2002 participamos novamente com uma outra equipe brasileira mas nesse meio tempo começou a ter mais intercâmbio com o pessoal do Sul do Paraná e outras equipes foram surgindo de São Paulo e o Esperanto foi sempre continuando com seus atos de baixo mas o Esperanto está na ativa desde 98 até agora que já são os nossos 20 anos no nosso 98 eu tinha 11 anos vamos lá a gente já estava começando com a não sei o que vários desses jogadores do Esperanto dessa época seguem até hoje eu já estou há 12 anos fora do Brasil mas continuo ajudando coordenando pra equipe continuar e com vários desses jogadores que eram desde aquela época de 98 e que participaram dos primeiros campeonatos brasileiros participaram dessas duas primeiras aparições da seleção brasileira em mundial então isso é legal ver essa turma que a gente tem amizade e segue junto no esporte há tanto tempo que legal hein você foi um dos caras que começou a história aqui né de seleção de equipes e tudo mais hoje você está vendo os frutos né exato é legal colher os frutos é muito bom ver que que algo que a gente ajudou a começar né com a ajuda de outras pessoas fui seguindo e até hoje né tá aí né eu mesmo estando fora de vez em quando quando venho pro Brasil tem algum campeonato eu procuro fazer o possível pra poder participar né você falou que você é de fora e tudo mais mas onde você mora hoje então já há 12 anos eu estou morando em Dubai nos Emirados Árabes eu trabalho com aviação eu trabalho com aviação também há 20 anos então nesse meu contato com a Federação Internacional e pelo fato de eu falar alguns idiomas ter contatos internacionais e trabalhar na aviação foi quando a Federação Internacional de Tchukbol me convidou pra ser promotora internacional eu tenho facilidade muito grande de viajar pra outros países com um preço muito baixo de passagem por causa do meu trabalho e nessa eu já estive em mais de 30 países fazendo apresentações, dando cursos atualmente o Tchukbol é jogado em 60 países desses são 44 federações afiliadas à FTB desses 60, pelo menos 20, 25 fui eu que coloquei a primeira sementinha lá então é muito legal ver algum desses países que começaram de uma apresentação, de um curso que eu fiz que depois eles evoluíram, cresceram o esporte lá um caso que assim, eu sou super orgulhoso de falar é Singapura eu fiz a primeira atividade lá em 2002 e depois eles tiveram outros cursos tiveram um apoio fantástico de Taiwan e hoje eles são a segunda, terceira potência mundial do Tchukbol lógico, de quando eu comecei quando eu iniciei lá até hoje mudou muita coisa mas pra mim é muito gratificante de ver um país que eu fiz as primeiras apresentações da mesma forma como na Alemanha ou também Camarões, Togo, Benin, Gana principalmente África eu fiz muitas apresentações, muitos trabalhos lá então é super gratificante ver que o esporte está continuando lá e ver que criaram equipes, participaram de eventos tem torneios nacionais e que está dando fruto que legal, você fala quantos idiomas? oficialmente falo seis mas arranho um pouquinho o polonês, o alemão e o chinês estou aprendendo um pouquinho por aí é um verdadeiro troglodita é um troglodita poliglota isso me ajudou muito e abriu muitas portas não só em questão de trabalho mas eu vejo principalmente na África quando eu vou para aqueles países em que se fala francês o fato de você chegar lá e falar o francês com eles também a história muda, né? muda completamente como você é recebido de que eles sabem que eu não sou de um país de língua francesa eles também nem sempre são tão contentes de ter que falar o francês que foi um idioma colonizado que foi imposto pra eles mas quando vê alguém fazendo um esforço pra se comunicar com eles ao invés de vir só não, eu falo inglês e pronto e também por meio do Esperanto por eu falar Esperanto foi o que abriu portas em pelo menos 3 ou 4 países que começaram o Chuck Ball foi por meio de contatos do Esperanto que é o caso do Togo também no Senegal e em Gana eram contatos que eu tinha por falar Esperanto aí conversei com eles comentei do Chuck Ball uma proposta muito legal de esporte a gente pode começar aqui eu falei, beleza então juntou duas paixões minhas que é o Esperanto e o Chuck Ball e ajudou eles a dar início que legal você falou que tinha lá em torno de 60 países atualmente sim e como que você enxerga o desenvolvimento do Chuck Ball no mundo? então, agora está bem desenvolvido em vários países alguns continentes na Ásia tem muitas inclusive essa semana agora acabou o campeonato asiático só no masculino eles tinham 14 países participando então isso é super legal porém a dificuldade da maior parte dos países é sempre a mesma equipamento, como é que você vai levar criar os quadros lá a questão de curso depois de se envolver isso depende de vocês encontrar alguém interessado engajado no país pode passar qualquer dificuldade isso eu vejo muito na África camarões começaram eles tinham uma tela e um elástico adaptado num quadro de madeira nossa e a partir disso brincavam lá com as regras que eu mandei por arquivo porque pra eles baixar vídeo do YouTube também é difícil porque a internet lá é complicada mas aí depois de um tempo eu consegui ir pra lá fazer um curso levei um par dado pela federação um par oficial atualmente são campeões africanos que legal e foi o primeiro país africano a participar de um mundial eles participaram agora em 2017 no mundial de praia lá em Taiwan então isso pra mim foi também super gratificante de estar nesse campeonato e ver uma das equipes que eu ajudei agora está participando já até um nível internacional que legal falando também de África eu acho que a gente vai ter que fazer uma pausa aqui chegou a pizza? chegou a pizza peraí a gente faz a edição é seguro o negócio África é o continente que eu mais faço atividades principalmente porque eu tenho a facilidade do meu trabalho na aviação de viajar bastante pra lá e também tenho vários contatos lá um dos projetos que a gente teve bem legal na federação internacional foi o de treinador voluntário já tivemos três um deles é um austríaco ele é capitão da seleção austríaca de Chukbol ele inclusive foi duas vezes pra África como voluntário uma vez passou dois meses e outra vez passou um mês lá então a gente procura ajudar com a alimentação e hospedagem e ele só entra com o pagamento da própria passagem dele visto e lá durante um mês fica treinando as equipes locais equipe nacional clubes fazendo apresentações então pra ele é enriquecedor e pro país onde ele está visitando de ter um técnico de fora ajuda imensamente por essa importância de ser alguém com experiência e de ser um estrangeiro e também tivemos a oportunidade de dois dos jogadores do Esperanto serem voluntários na África um foi o Leal técnico do Esperanto Chukbol Clube ele passou um mês no Quênia ajudando a preparação da equipe queniana pro campeonato africano e o outro foi o Cícero que ele passou dois meses em Uganda também ajudando com o treino lá fazendo atividades voluntárias fazendo apresentações em escolas e dando treino o adendo que ainda teve com esses dois brasileiros é que o nosso acordo com o pessoal lá da África foi o seguinte o nosso técnico vai aí vai fazer apresentações vai treinar vocês mas algo mais que vocês poderiam ajudar é o seguinte vocês vão dar a alimentação hospedagem e ajudar eles a aprenderem inglês lógico não voltaram fluente mas voltaram intermediário e deram uma melhorada então isso foi uma oportunidade muito legal para os dois lados com certeza e tudo por meio do que? por meio do esporte por meio do Chukbol e dos contatos do Brasil com a África então são dois jogadores do Esperanto que já estiveram como voluntários na África que legal você estava tentando bolar um programa de voluntariado para a Federação segue aberta com várias então mas não necessariamente só para o Brasil para o mundo inteiro não, para qualquer país inclusive eu estou atualmente trabalhando em duas possibilidades que é um técnico do Camarões e outro da Costa do Marfim deles passarem dois meses na China na China não em Taiwan que é a potência mundial do Chukbol que para eles eles iriam lá para aprender Chukbol e em contrapartida eles iriam ensinar francês para eles olha só então é assim cada um colaborando com o que tem a oferecer de uma forma que reduza os custos mas que você como voluntário você possa oferecer o que você tem de experiência de conhecimento e você vai adquirir conhecimento lá também então não é não só alguém para a África para ensinar mas também um africano para ir aprender lá e ensinar o que ele tem isso é muito legal essas possibilidades todas começaram a partir de contatos e ideias que a gente teve na Federação fosse tipo um intercâmbio entre os países através do Chukbol exato ter uma relação de ganha-ganha exato então a ideia agora sim também estamos abertos se tiver algum outro técnico ou mesmo jogador aqui do Brasil interessado que quiser me contactar estou pronto a poder ajudar e de repente alguém mais deixar o e-mail aqui do Júlio aqui por favor de repente para alguém mais em algum clube daqui do Brasil que se tiver interessado fazer esse tipo de intercâmbio e ir lá para a África também sim que legal e você entende que o Chukbol é uma ferramenta de crescimento não só para os praticantes mas aqueles que são fãs você entende que é uma ferramenta muito poderosa não só de educação mas também de inclusão social e tudo mais eu vejo muito isso nesses países onde eu faço atividade o Chukbol aqui no Brasil você tem desde atividades que a gente faz no Rio de Janeiro na Rocinha em algumas associações aqui em São Paulo e até clubes e escolas particulares de elite então é aberto para todo mundo e aí ainda tem muito a importância do Chukbol enquanto uma ferramenta educacional a questão do respeito em quadro a questão de não ter contato físico a questão de você misturar pessoas de diferentes faixas etárias e estaturas de sexos diferentes a gente podendo jogar junto e sem ter o problema do contato físico sem ter a questão da exclusão lógico você vai ter num futuro conforme vai crescendo os jogadores mais fortes mais atletas ou com mais coordenação que vão formar as equipes mais fortes dentro do campeonato mas por outro lado você tem aqui uma abertura muito maior para todo mundo participar com certeza e isso é muito legal ver também por exemplo nos campeonatos africanos a questão cultural de como isso mexe com eles de bom agora não tem o contato físico a gente tem uma forma de respeito diferente com os outros atletas e também com a questão de arbitragem você acha que latino expressivo lá na África também é uma coisa assim a flor da pele mas eu acho muito legal eles eles como dentro do Chukbol a questão do respeito a questão de o que a gente chama do self-referring de quando você faz um erro no jogo o qual o árbitro não viu e você acusa não de fato acertou na minha perna de fato seria um ponto para outra equipe não para a minha então você começar a mudar toda essa perspectiva de que você geralmente tem nos outros esportes de que? de tentar ganhar vantagem e aqui de ser o fair play não como uma concessão mas como algo natural e correto do esporte da essência do esporte do próprio ser humano exato exato de como você pode ter isso dentro do esporte de uma forma natural não é que eu estou sendo bonzinho eu estou sendo honesto porque eu sou obrigado pela regra eu não estou tocando ou fazendo contato físico porque a regra não é porque vira algo natural e como isso eu influenci também em questão educacional eu acho fantástico também acho não deveria ser uma coisa notícia tipo ah o fulano de tal foi honesto porque ele não fez falta ou fez uma ação não porque de fato isso é é um comportamento natural dele e da equipe dele sim e o chukibolo é um esporte que propicia esse tipo de coisa exato isso eu acho muito legal você ver dentro de quadro você ver equipes fazendo isso você ver a outra equipe reconhecendo quando alguém tem esse tipo de atitude dentro de quadro então isso é muito legal e a questão educacional também vai no chukibolo na questão motora porque gestos e outras coordenações que você desenvolve como jogador de chukibolo principalmente nas categorias de base são importantes são úteis para jogar outros esportes a criança começou com chukibolo tem que ser com chukibolo não justamente por ele pegar no chukibolo a possibilidade de aprender bem coordenação de recepção de bola de passo de três passes isso vai ajudar ele quando ele for jogar o basquete o vôlei o futebol todos os outros esportes que esporte ele vai seguir ou se ele vai jogar vários esportes vai ser um multi atleta aí é a escolha pessoal de cada um mas você tem um esporte que já te dá uma boa iniciação esportiva de coordenação motora também é excelente você entende que o chukibolo tem essa função exato perfeito o que você acha sobre o cenário atual do chukibolo o quanto que ele pode evoluir e o quanto que ele pode se tornar um esporte que seja uma competição oficial dos jogos olímpicos como que você enxergaria isso? eu tenho o meu lado por estar dentro da federação internacional e ser membro de o quanto a federação está trabalhando para divulgar o esporte para ser reconhecido internacionalmente mas a questão de ser olímpico e não sei até onde isso é o mais importante lógico seria fantástico eu penso muito por uma questão de divulgação lógico você está nos jogos olímpicos eu entendo que é uma plataforma de divulgação do esporte fantástico seria reconhecimento abriria muito mais portas para ter investimento para ter patrocínio para o esporte crescer em cada país porém até chegar lá tem vários outros passos o primeiro passo é fazer parte da Sport Accord que é o que organiza o World Games que são os jogos para os esportes não olímpicos nós precisamos ter 40 federações o que já temos já estamos com 44 precisa ter eventos internacionais já temos já tem internacional continental e regional temos e aos poucos estão vendo essa possibilidade da FTB fazer parte oficialmente desse porta-corpo ainda não faz mas já participou de alguns eventos desse porta-corpo inclusive em 2009 no World Games de Taiwan tem duas coisas uma coisa que se chama importância e outra coisa é a necessidade a importância eu sempre vou reconhecer a importância de virar o evento seria fantástico agora a necessidade nesse momento eu não vejo como algo que seja o mais necessário o importante para mim agora é o que? ver que esse esporte pode ser jogado em vários lugares ah, mas tem em tal país é super desenvolvido em escolas tudo bem só que aí quando o garoto acaba o colegial ele não tem onde jogar porque não tem clube não tem clubes sociais não tem lugares públicos dependendo em outro país eles tem só alguns grupinhos pequenos são fortes internacionalmente são super desenvolvidos mas não tem opções de quem quer vir jogar se não jogar nesses grupinhos para mim acho que agora o mais importante é o que? ter mais lugares e possibilidades de quem o tucbol ser acessível para quem quer jogar e ser reconhecido o valor educacional e utilizar o valor educacional para o tucbol ser utilizado mais constantemente de oficial em escolas universidades em clubes em grupos e associações não governamentais e aí tem uma abrangência gigantesca de vários grupos que podem ajudar é o caso de associações de bairro é o caso de escoteiros por meio do escoteiro o tucbol cresceu muito em Taiwan e na Suíça nossa curioso isso e são dois países grandes do tucbol e agora a gente estava usando esses contatos para tentar em países novos é só dando um exemplo de grupos que tem ideais em comum e que venham interesse em poder utilizar como uma alternativa dentro do seu grupo então não necessariamente o tucbol tem que ser só educacional tem que ser só competitivo tem que ser só para a federação não cada grupo vai ver um interesse em como pode utilizá-lo o quanto mais você abrange é melhor com certeza mas as possibilidades são inúmeras então na verdade o trabalho da federação internacional não é necessariamente se tornar um esporte olímpico mas sim solidificar o esporte de uma maneira geral no mundo inteiro a gente procura tentar entender que cada país vai ter uma cultura diferente regras diferentes por questão de por exemplo em Gana em menos de dois meses estava registrado associação nacional de tucbol era associação mas foi em dois meses e tem outros países como por exemplo nos Emirados onde eu moro que demorou 10 anos e ainda somos um comitê nacional de tucbol dentro da federação de handball então cada país tem regras diferentes então isso que a federação internacional tenta entender e ver como que pode ajudar cada um em alguns é necessário que vá fazer 3, 4 cursos para ter mais técnicos ter mais gente oficializada porque isso é importante para eles outros países a gente faz uma apresentação um curso básico de técnico e a partir daí eles deslancham começam a produzir localmente bola tem países como Indonésia e Paquistão que eles tem bolas de tucbol que eles criaram lá não são homologadas pela federação internacional mas pela associação deles tem lá um logo na bola nacional de tucbol do Paquistão e até mesmo para incentivar a prática e para eles terem acesso e poderem agora eles fazem apresentação em outro lugar eles vão ter como falar para esse lugar continuar fazer a atividade porque vai ter o material logicamente fazer a tela os quadros parece tão simples aqui é só um trampolimzinho mas é complicado de fazer eu apanhei muito no começo para tentar fazer sozinho mas é legal ver que vários países começaram a desenvolver e tem as suas produções locais alguns homologados e reconhecidos pela federação internacional outros não mas com uma qualidade suficientemente boa para desenvolver no país e para inclusive ter eventos internacionais utilizando esse material é isso que a federação se preocupa de como a gente pode viabilizar o desenvolvimento sustentável de cada país lógico tem países que às vezes contactam a gente e falam assim ah mas a gente precisaria de uma subvenção da federação que a federação pagasse para a gente participar do curso pagasse para a gente participar de eventos a FTB apesar de já termos 40 e tantos afiliados é uma federação considerada pequena temos um orçamento mínimo mas que procura utilizar para distribuir principalmente nessa promoção internacional e tem que lembrar federação nenhuma paga a participação internacional de outras equipes você acha que as federações internacionais estão pagando para um país participar de um campeonato internacional é sempre a organização local a gente entende que vai ter países que é realmente mais complicado conseguir apoio do governo e patrocínio do que outros ainda mais com esporte novo mas a gente vai dando dicas e ver o que pode ajudar para cada um para ter uma participação e os resultados estão aí é isso é isso valeu muito obrigado aí gente espero que vocês tenham gostado do vídeo eu espero que você também tenha gostado dos snacks valeu a sequinha aí pelos snacks se quiser acompanhar mais sobre o chukibol você pode muito bem acessar o site da federação internacional você também pode acessar o site da BTB se você quiser saber sobre outros esportes você pode acompanhar aqui então aproveite se inscreva no canal compartilha o canal com os amigos ou este vídeo com os amigos e aproveite também e me acompanhe nas redes sociais você tem facebook instagram a principal é que realmente meu vai ser da confederação africana de chukibol que é onde eu mais faço as atividades eu sou mais focado no desenvolvimento da África tá aqui ó e o do Esperanto Chukibol Clube que é a nossa equipe que também tem as atividades do Esperanto na Zona Sul onde a maior parte dos nossos treinos são levados todos convidados a conhecer o chukibol pra quem estiver interessado o conselho sempre busca informações pela Associação Brasileira de Chukibol que é onde vai ter a maior parte dos contatos onde jogar no Brasil inteiro e aqui em São Paulo com o Esperanto Chukibol Clube fazemos as atividades na Zona Sul próximo ao Jardim São Luís esse Jardim Fim de Semana fiquem à vontade entrem em contato conosco tá certo ok valeu Júlio obrigado gente obrigado por acompanhar aí e até o próximo vídeo tá bom em Esperanto Duncan de Slarevido obrigado e até logo sensacional Lá já vai teres a me Tchau, tchau.